Nayara, bom dia. Quais as informações você tem pra gente desse caso? Oi, Manu. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Manu, esse crime bárbaro que chocou ali os moradores do Jardim Ana Lúcia, porque não foi só um latrocínio. Esses criminosos, eles torturaram essa idosa de 87 anos até a morte. Foi um crime realmente chocante. Aqui ao meu lado está o Tenente Coronel Marcelo Mendonça. Ele e a equipe dele conseguiram prender em menos de quatro horas esses dois criminosos e apreender o menor também envolvido nesse crime, viu, Manuela? A gente vai conversar com ele. Primeiro, bom dia pro senhor, Tenente Coronel. Esses criminosos, eles primeiro ganharam a confiança dessa idosa, prestaram serviço pra ela em fevereiro e aí eles voltaram, mas dessa vez foi pra roubar e matar, foi isso? Bom dia, Manuela, e a todos que nos assistem. Sim, foi exatamente isso. Infelizmente, esse pessoal aí citado, né, são dois maiores e um menor, em torno de fevereiro pra março, eles foram, prestaram serviço de pedreiro pra essa senhora, né, a Dona Janete. Então, de lá pra cá, eles retornaram na data de ontem, com a desculpa pra refazer um reparo pra senhora. A senhora, como já os conhecia, convidou, então, os mesmos pra entrar, permitiu que eles entrassem lá dentro e lá dentro eles provocaram essa barbárie, amarrando a senhora, espancando e amordaçando, e levando e subtraindo o que eles tiveram de interesse lá dentro da residência. Agora, logo depois desse crime chocante, a polícia conseguiu prender duas pessoas, um receptador, né, a pessoa que teria já encomendado, ia comprar todos esses produtos roubados da casa dessa senhora, dessa vítima, um envolvido no crime e um menor que também estava envolvido nesse latrocínio? Sim, o objetivo principal era trazer da forma mais rápida possível a polícia militar conseguir localizar e prender os envolvidos, e assim foi feito. Em menos de quatro horas, localizamos o menor, que foi o principal autor do homicídio, o seu comparsa e também o receptador. Momento esse que eles estavam já comercializando os televisores, um teclado musical e o veículo roubado da vítima. Todos foram presos em flagrante na região do Garabela, em Aparecida de Goiânia. Eles já tinham passagem pela polícia? O menor de idade, sim, por um crime similar, ainda mais novo do que a idade dele, 17 anos, lá no estado do Maranhão. Ele também já respondeu por homicídio. Agora o senhor me contava que quem encontrou o corpo dessa senhora foi a filha dela, né? Infelizmente, situação muito trágica, né? A vizinha que se deparou com a porta aberta, chamou a filha dessa senhora que faleceu, e infelizmente foi ela que teve o primeiro contato, já vendo a mãe sem vida, dentro da residência. E agora a polícia busca um quarto envolvido nesse crime, mas seria um receptador também, Tenente Coronel? Sim, de todos, todos os itens que foram roubados, todos foram recuperados, com exceção do celular. Então a gente sabe que existe ainda um terceiro, menor, também receptador, e a polícia já está em diligência para também capturá-lo. Obrigada, Tenente Coronel, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Manu, a polícia que agiu muito rápido, conseguiu prender essas pessoas e apreender esse menor, momentos depois do crime, mas como eu falei, foi um crime que chocou a população, torturaram essa senhora realmente até a morte, né? Uma senhora de 87 anos que já conhecia, porque eles tinham prestado serviço, e eles voltaram meses depois para cometer esse crime. Minha polícia também faz um alerta, né? A gente hoje não está dando para confiar em nem quem você já conhece, né, Manu? Tem que tomar muito cuidado, prestador de serviço, chama um parente, chama alguém, não deixa entrar realmente cuidado redobrado, principalmente os mais idosos que moram sozinhos. É, infelizmente a gente não pode confiar em mais ninguém, né, Nayara? Obrigada pela participação, óbvio, aqui conosco. Eu agradeço ao Coronel também pela participação. Obrigada pela participação.